Senhor, venha mudar Mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho a andar Sempre estás do bem Música Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre estás do bem Em nome a mim, Senhor Vem a curar as minhas feridas Em nome a mim, Senhor Em nome a mim, Senhor Em nome a mim, Senhor Senhor, venha mudar Mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero É o que eu mais quero Em nome a mim, Senhor Eu que eu mais quero Eu que eu mais quero É o que eu mais quero Eu que eu mais quero Senhor, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor É o que eu mais quero É o que eu mais quero É o que eu mais quero É o que eu mais quero